Fala galera, beleza? Sou o Dog, tô na parte com o Noctis. Galera, tô aqui na cripta dos mortos-vivos, deu um problema no vídeo que eu tinha feito. Então o que eu fiz? Eu queimei uma Bonfire Asset pra poder enfrentar o Vendrick de novo. O que deu problema no vídeo. Também vou ter que fazer isso no Line Drangleic de novo. Aqui está o Vendrick. Aqui tem uma memória do Vendrick que nós podemos examinar. Cara, não acontece nada, não é verdade? Memória do Rei. Só temos ele aqui. Seeker of fire, deliverer. O que você vê nas flames? Find as crowns, e as suas próprias respostas. As crowns, oh, a força dos lords, de tempos muito passados. Seek, adversidade, como você sebe. Seeker of fire, cobertor do trono. Eu não sou o Senhor. Eu estou tentado de ser um jester. Eu estava não consciente da minha própria maldade. Nós temos vestes frutas, com frutas frutas. Eles serão levados à propriedade da vida. Só para enfrentar o grande... Você é outro tipo de fã? Eu falo de ver o seu design. Mas... Eu vejo muito pouco de um jester. Pô, ele não estava falando tanto assim da primeira vez que eu passei aqui, hein? Será que você está com alguma coroa? Não é verdade. Galera, se vocês baterem neles, vocês saem da memória. Se eu bem me lembro aqui, não tem nada para pegar. Não mesmo. Se vocês virem para cá, vocês também saem da memória. Eu acho que ele ficou falante daquele jeito por causa deste item aqui. Coroa do antigo Ri de Ferro. Será que é isso? Que coroa que você tiver aí? No meu inventário eu só tenho essa. Eu acho que você guardou a outra. Eu acho que ele guardou. Eu acho que ele guardou. Bom, galera. Para vocês iniciarem... A luta contra ele. É só vocês ficarem batendo nele. Até que apareça a barra de sangue. Lembrando que eu estou no... Game 2. Olha lá, apareceu. Playstation 1. Pelagamente eu morro a bastante sim. Possiu abrir uma cara de CG tomar... Sim, podem rir. Wow! Quase eu morro já. Nossa, foi uma espadada dele em Rancô quase a minha vida. O que é isso? 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 E o anel de lâminas mais dois aqui. E o anel de lâminas mais dois aqui. Enfim galera, eu tô encerrando o vídeo aqui, foi só um vídeo rápido. E aí galera, como eu tive que usar um bonfire Asset pra pegar o anel da lâminas mais dois, eu aproveitei pra gravar a Naxandra de novo, só que no New Game 2. Pra quem não se lembra que é o mesmo lugar onde nós enfrentamos o vigilante e a defensora do Tron. Então, aproveitem. O pessoal vê aí, porra. Eu sei porra, eu tava até atacando elas. Já foi todos? Beleza, já foram todos. Você tá com o veneno? Você tá com o veneno? Como você tá com o veneno? Ah é? Nem sei onde eu sabia. Ok, vitória conquistada. Você tá com o veneno? Não sei onde euestro cavalo. Não sei onde eu blandi... ... e nenhum homem de repente se venceu e vai. Ó galera, peçem atenção a link na descrição do Coco ao лучшеio. E aí? O que é para o roybo? Que legal? Você... Vem para nós. É o seu almoço. O que você vai para... Vem para nós. Vitão, Vitão. Gm, Vitão. Quando vem, quando vem. Quando vem, quando vem? O que você quer comigo, o que você quer comigo? O que você quer comigo, o que você quer comigo? O que você quer comigo, o que você quer comigo? O que você quer comigo? Segue pra caramba, velho. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Eu sei. Olha a nossa. Eu sou filho. Ele em mim de novo. Regaça ele, regaça ele, regaça ele que vai virar de mim. Não, não, não. Ae, ae. Ae. Não, não, não. O que é que você vai ficar de mim? Que você vai ficar de mim? Ae, ae, ae... Ae, ae, ae... Ae, 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 ae... Então, galera, se vocês vierem para cá, vocês fazem o final do bem. Pra lá o final do mal. Mas na verdade não tem nenhum final do bem nem final do mal. Aqui vocês só sobem no trono, Ele acontece em moto-parada. Vamos ir por aqui. . Não todos. . . . . . Para se abraçar ou renunciar isso Ah, não, não sei, os caras não estão vividos por mim Corre, 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 eles estão atrás de mim A gente vai gravar aí O que está lá atrás, o que você pode ver Opa, também, Warframe, Dashman Ah, falando em décimo Lembra que um tempo atrás eu falei que eu ia esperar sair um pacote com todas as DLCs, o Paypal da vida? Vai sair É, eu falei no meu momento que estava ali o negócio ali Muito obrigado, vai sair junto com a nova expansão Uhum, eu fiquei muito feliz É, galera, enfim, é isso Agora eu vou ter que esperar essa Essas notas aí, os créditos passando Deixa eu ver Ah, pulei Ah, moleque Sou idiota É isso É isso